Estou partindo Só me ferindo, você consegue alegrar seu coração Diga o porquê que você vive me tratando com desprezo Se é porque sabe que sou camada em seus abraços e seus beijos Me faz chorar, me faz sofrer, me faz beber, me faz amar Ao mesmo tempo que nem posso respirar Embriagado com esse cálice de angústia e paixão Meu desespero é bem maior por ter certeza Que para sempre vou viver na solidão Não adianta Pedir carinhos para quem não tem amor A cada instante só aumenta mais a mais meu dissabor Diga o porquê que você vive me tratando com desprezo Se é porque sabe que sou camada em seus abraços e seus beijos Me faz chorar, me faz sofrer, me faz beber, me faz amar Ao mesmo tempo que nem posso respirar Embriagado com esse cálice de angústia e paixão Meu desespero é bem maior por ter certeza Que para sempre vou viver na solidão